Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o segundo desta sexta-feira e é claro um vídeo cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno, pois após a derrota de ontem sofrida pelo Vasco o clima internamente hoje dentro da colina histórica não é muito bom. A empresa norte-americana 777 Partners vem fazendo uma grande força nos bastidores pra que um novo treinador venha a ser contratado. Segundo informações que a gente teve nesta tarde e manhã de sexta-feira é que não há mais clima pro Emílio Faro permanecer até o final desta temporada. A gente vai trazer todos os detalhes de tudo que tá acontecendo, é uma situação que preocupa e pra aquele torcedor vascaíno que achava que estava tudo tranquilo, que daria com o Emílio Faro, de fato as coisas mudaram. Mas antes de começar, rapidinho, eu quero aqui como eu sempre faço no canal, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, se inscreva pra ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar aos 68 mil inscritos, mas pra isso precisamos da sua ajuda. Além disso, também deixe o seu like, nos colocar uma meta aí de 2 mil joinhas pra ajudar no crescimento e na divulgação deste vídeo. E também, aqui embaixo, ative o seu sininho de notificação, pra que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique por dentro de tudo o que está acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque a situação não é tão boa, torcedor. Aliás, a situação internamente dentro do Vasco, é ruim. Ontem, mais uma vez, o Vasco demonstrou instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vinha de uma derrota muito boa em cima da equipe da Tombense em São Januário, um 3x1, jogando bola, com apoio do torcedor vascaíno. Novamente, a confiança do elenco e fazendo com que, de fato, nós, torcedores, olhássemos pro time, olhássemos, né, pra tabela, inclusive, da Série B do Campeonato Brasileiro e nos tranquilizássemos. Pensássemos, com esse elenco, pensávamos, né, perdão, com esse elenco dá pra subir. Com esse elenco, tá tranquilo. Marlon Gomes jogando bola, Andrei Santos jogando bola, Alex Teixeira, Nenê, Yuri Lara. A gente ficou bem feliz, né, com aquela vitória diante da Tombense neste último sábado. Porém, ontem, após a derrota pro CSA, o clima piorou. O clima ficou ruim. Aquele ar de confiança que girava nos bastidores de São Januário, hoje amanheceu muito diferente, com um ar muito grande de desconfiança. Porque não foi apenas uma derrota simples pro CSA, foi um vareio, foi uma humilhação ontem o que o Vasco sofreu no estádio Rei Pelé. O Vasco não viu a cor da bola pra uma equipe que, antes de começar a rodada, era a 18ª rodada da Série... a 8ª colocada, né, perdão, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é claro, diante disso, preocupou. Até porque o aproveitamento do Vasco dentro de casa é um, fora de casa é outro. Porém, a sequência que o Vasco irá enfrentar nas próximas quatro partidas, três são como visitantes. E se o Vasco não conseguir fazer um número bom de pontos nessa próxima sequência, pode, daqui a quatro, cinco rodadas, estar fora do G4 da Série B. Estar fora dessa zona de classificação pra elite do futebol brasileiro, nesse momento de término da competição, pode ser bastante preocupante. E, diante disso, as informações que a gente tem nesta manhã de sexta-feira, é que, hoje, a empresa norte-americana 777 Partners vem fazendo pressão. Pressão pra que o Paulo Brax, atual diretor executivo da Vasco Saf, encontre um treinador no mercado dentro do perfil traçado pela empresa norte-americana. Essas são as informações que a gente tem. O Emílio Faro é um bom treinador. O Emílio Faro não tem culpa de nada disso que tá acontecendo. Pelo menos essa é a minha opinião. Não cabe a mim, não cabe a você, reclamar do Emílio Faro e colocar a culpa, caso o Vasco realmente venha a ter resultados negativos nas próximas rodadas, em cima do técnico, pois ele atualmente é o interino. Ele mesmo já deixou bem claro, desde que sentou na cadeira de comandante do Vasco da Gama, que não quer ser o treinador do Vasco. Porém, hoje, o Paulo Brax, hoje, o Luiz Melo, hoje, o Carlos Brasil, veem que dá pra levar o Emílio Faro até o final do ano. Sobre aproveitamento, pra vocês terem noção, pra comprovar o que eu falo aqui pra vocês, não é um aproveitamento tão ruim. O aproveitamento do Emílio Faro é muito superior ao do Maurício Souza e superior ao do Zé Ricardo. São sete partidas, quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Porém, o grande problema, o grande X das derrotas do Emílio Faro, são como elas acontecem. Não é o simples fato de perder, né? É a forma como as derrotas vêm. Como, por exemplo, um 3x1 pra Ponte Preta, onde o Vasco, querendo ou não, jogou bola, mas foi derrotado de uma maneira que não era pra ser derrotado. 3x1 pra atacar muito largo pra uma Série B do Campeonato Brasileiro. A forma como o Vasco foi derrotado ontem pro CSA, 2x0, sem ver a cor da bola, né? Um vareio que acabou levando pra uma equipe, que volto a repetir, antes de iniciar a rodada, era a 18ª colocada. Uma partida ruim também contra a Chapecoense em São Januário, naquele empate por 0x0. Então, esses resultados, esses jogos em que o Vasco não desempenham, preocupa, pois quando o Vasco ganha, o Vasco ganha bem também. Isso que faz com que o Campeonio faça, se mantenha no cargo de técnico interino do Vasco, pelo menos até o momento. Mas essas derrotas não vêm agradando. Até porque, nesse momento de desconfiança, o Vasco não tem na beirada de campo, um treinador que segure a pressão que hoje existe dentro do Vasco. Caso trouxesse alguém, como se fala na gira do futebol, cascudo, a situação poderia ser diferente, pois os jogadores olham na beirada de campo, e não vêm uma personificação de treinador. Podem vêm uma personificação de amigo, de companheiro, de colega, de trabalho, de dia a dia. No caso, é o Emílio Faro, mas não vê uma personificação de comandante, de técnico, que estará ali segurando a pressão para eles. Então, tudo isso preocupa. Tudo isso faz com que hoje a empresa norte-americana, 777 Partners, olhe e coloque essa pressão em cima do Paulo Brax e do Luiz Melo, para que eles possam ir ao mercado à procura de um novo treinador. Porém, apesar disso, apesar dessa pressão que está acontecendo, a informação que a gente tem é que hoje, o Paulo Brax, volto a repetir, diretor executivo da Vasco da Gama, SAF, junto com o Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco da Gama, tem dado um voto de confiança ao Emílio Faro, enquanto as oportunidades não aparecem. Essa é a informação que a gente tem. As coisas podem sim mudar nos próximos dias, mas hoje a situação é essa. A 777, no caso, o grupo norte-americano, os diretores, representantes da empresa, querem um novo treinador. Mas hoje, quem está no dia a dia do Vasco, Carlos Brasil e Paulo Brax, querem a permanência do Emílio Faro até o final do ano. Ontem, inclusive, o próprio atual técnico interino do Vasco falou sobre essa situação em entrevista coletiva. Ele disse o seguinte, quando foi perguntado se ele seria o novo treinador, se ele ficaria, se ele sairia, e ele disse o seguinte, abre aspas, o Paulo hoje está presente no nosso dia a dia, uma pessoa que tem dado todo o suporte e tranquilidade para a realização do trabalho. Eu me considero, como todas as pessoas da casa, uma pessoa muito conhecedora do grupo. Então, essa questão do treinador que vem, treinador que não vem, vai ser sempre uma pergunta voltada para um saber que no momento da partida de hoje não tem um grau de importância tão grande. Porque hoje, com a chegada de um treinador, estaremos nós, diante das coisas que foram conversadas, passando as informações para quem estava estudando. Ou seja, fugiu, no caso do Emílio Faro, desta pergunta que aconteceu ontem após a derrota para o CSA. Ele deixou bem claro que hoje as coisas não estão definidas dentro do CT Moacir Barbosa. Nomes são oferecidos. Nomes estavam na mesa do Vasco. Hoje, a situação é bastante diferente. Lembrando que nesses últimos dias, Guto Ferreira, que era realmente um nome, na minha opinião, muito bom para chegar no Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro, pois em quatro Série Bs foram conquistados quatro acessos pelo treinador, conhece bastante a competição, nestes últimos dias acabou fechando com Coritiba. Ou seja, é menos uma opção que o Vasco tem no mercado. Há uma dificuldade, com toda a certeza. Não é passar pano. Mas é fato, que hoje, um treinador, para fechar com o Vasco da Gama, tem que querer muito. Não é fácil pegar o projeto do Vasco nesta situação. Ainda mais um projeto que não dê confiança de permanência para 2023. Pois imagina, entrar numa furada como hoje é o Vasco, faltando três rodadas para a Série B do Campeonato Brasileiro, tendo a chance de não subir com os maiores clubes do futebol brasileiro e com a incerteza de não ficar para 2023. Tudo isso passa. Então, caso o Vasco feche com o treinador, tem que ser um projeto muito bem apresentado. Um projeto de permanência, um projeto a longo prazo e um projeto de treinador de alto nível. Pois é isso que nós, torcedores, queremos na beirada de campo. E volto a repetir, falar o que eu coloquei lá no título para vocês. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de trazer o Maurício Souza. Não há mais tempo, até mesmo, de permanecer com o Emílio Faro. Porém, volto a repetir, não gravo este vídeo agora, não gravo o Fala Gigante para falar que a culpa do Vasco ontem ter perdido de 2x0 é do Emílio Faro. Não, não é dele. Muito pelo contrário. Ele está indo bem, na minha opinião, para o técnico que nunca foi treinador. Tem sete partidas, quatro vitórias, um empate e duas derrotas. tem um aproveitamento superior aos dois treinadores que passaram pelo Vasco neste ano. Porém, é necessário treinador, é necessário contratar, não apenas para comandar o Vasco até o final do ano, mas também para segurar essa pressão que hoje é o Vasco da Gama e para que os atletas possam olhar na beirada de campo e saber que tem alguém para segurar essa pressão que se encontra dentro do futebol do clube. Então, não é fácil, torcedor, a situação está quente e lembrando, o Vasco terá nove dias pela frente de treinamento. Hoje começam aí esses dias, no caso, terá hoje, sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira que vem, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, porque só joga no próximo domingo contra o Bahia na Fontenova. O que não falta é tempo para treinar e ajeitar essa equipe e principalmente, o que não falta é tempo para contratar. Seria ideal caso o Vasco, de fato, queira trazer um novo treinador e a 777, de fato, esteja colocando essa pressão em cima do Paulo Brax e do Carlos Brasil para trazer o nome durante esse período. Traz a treina domingo, coloca ele na segunda-feira no CT Mocer Barbosa para tocar as atividades e levar o Vasco à elite do futebol brasileiro, pois eu não aguento mais e acredito que todos nós torcedores vascaínos não aguentamos mais essa situação e ter que ver partidas do Vasco perdendo para a CSA, perdendo para a Ponte Preta, perdendo para o Novo Horizontino e tendo atuações pífias além das derrotas como foi a de ontem no estádio Rei Pelé. Não há mais tempo para brincar. Essa é a realidade hoje dentro do Vasco da Gama. E você, você é a favor de contratar um novo nome? Você é a favor da permanência do Milho Faro? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O clima é quente, o Vasco é pressionado e a gente vai seguir trazendo todas as informações para você aqui no canal do Gigante Vasco. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso crescimento e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, muito obrigado por vocês terem assistido até o final. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações, Vascaína. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho